Se a gente está aqui hoje, alguém vem primeiro. Então quem é esse alguém que vem primeiro que nós? É nossos avós, é nossos pais, depois que chegou de nós. Então, o sentido dessa dinâmica é de trazer eles, a energia de todo mundo. E por que cada um de nós está aqui? Porque se não fosse nossos avós, nossos pais, nós não estaríamos aqui. Amém. O Encontro de Saberes está num momento importante. Já tem uns cinco anos que a gente está trabalhando, fazendo esse trabalho, ajudando nesse processo. E agora que está mais fortalecido nessa busca dos Encontro de Saberes, que as universidades estão também encampando essa luta, já fortalecendo e está divulgando esse processo. Então isso se faz muito importante, porque isso ajuda a fortalecer a luta dos povos. E também fortalece a discussão com a universidade, com a juventude. Então nós abrimos o Encontro de Saberes com a parceria do Ministério da Cultura, para trazer os mestres e mestras dos povos tradicionais brasileiros, indígenas, afro-brasileiros, quilobolas e das culturas populares, para que entrem na universidade, para dar aula com professores em disciplinas regulares. O Encontro de Saberes, como eu estava comentando mais cedo, ele tem outros horizontes que não estão só dentro da academia ou de instituições de ensino superior. Então a gente precisa dialogar mais. E está no projeto, tanto quanto na resolução, que é assim como a comissão que foi formada para apresentar esse projeto, que teve representantes, professores, técnicos administrativos, estudantes, especialmente estudantes e representantes de comunidade, assim como a comunidade externa, que o comitê pedagógico que vai se formar, que vai gerir esse projeto, que vai estudar esse projeto, também tenha esse tripé. É um prazer enorme o trabalho que nós estamos desenvolvendo. Uma coisa que eu não achava que fosse possível é que a universidade abraçasse estes saberes nossos, que vêm de nossos ancestrais, mas de uma forma tão escondida, tão proibida. Eu nunca esperei que nós pudéssemos, nos dias de hoje, levar para uma universidade o terreiro. Então abrimos a disciplina em 2010, após haver um seminário internacional, para discutir experiências similares, e uma disciplina em piloto, com cinco mestres, e no caso, como era uma experiência nova, que viessem mestres e mestres das diferentes regiões do país. Todos eu estou mais agradecida ainda em saber que eu vou participar e ajudar dentro da faculdade, com os meus saberes, que o meu pai, que a minha avó, que era a índia, a minha bisavó, a minha avó que era negra, o meu avó que veio descendente de negro, de que veio no navio negreiro, o meu bisavô. Então assim, o que eu ouvia minha avó falar, o que eu ouvia minha bisavó falar, vai ser muito grato em eu falar para eles. Ela vai contar o segredo que está lá no fundo do mar. O que eu ouvi saber eles é superar o eurocentrismo epistêmico das nossas universidades. Elas foram construídas, desde os anos 30, no Brasil, no início do século XX, como universidades monoepistêmicas, monoculturais, monolínguas. Elas são cópias das universidades europeias, e elas nunca absorveram, de fato, os conhecimentos indígenas, nem afro-brasileiros, nem quilombolas, nem dos povos tradicionais, nem das culturas populares. Os currículos são completamente copiados dos currículos europeus e norte-americanos. Qualquer universidade é um projeto da sociedade que criou essa universidade. Nossa universidade, como a Universidade do Recôncavo da Bahia, não deve ter um currículo do Harvard, ou do Princeton, ou da Universidade de Paris, ou de Cambridge, tem que ter um currículo da Universidade, da Recôncavo da Bahia, uma universidade ao serviço da sociedade, para transformar essa sociedade. Entre universidades coloniais, colonizadas, há diferença de nível, mas continuamos a ser colonizados. E dizendo muita paz, muita saúde, que a gente, com esses saberes e fazeres e poderes, que a gente possa entrar em todos os lugares, com nossos poderes, porque nós somos poderosos, e nós não temos que dar força aos antepassados atrasados. Temos que dar força... Temos que dar força aos antepassados de seguimento. A experiência de 2010 exigiu de nós uma imaginação completa, porque nós tínhamos que imaginar tudo. Uma pedagogia própria, um ementa, praticamente sem paralelo, um modelo de sala de aula, com mestres e mestras que rompem, por exemplo, nem todos os mestres ficam na sala. A mestra do Celia, a mestra das plantas. Então tem que caminhar com os estudantes pelo Cerrado para conhecer as plantas. Mestre Banil, que fez a casa, a casa Camaiurá. Então os alunos também aprenderam também a fazer, a fazer trançados, com palha, para montar uma casa. Cada um foi fazendo intervenções próprias, dançar, cantar, fazer os ornamentos das diferentes tradições, como do Congado, do Cavalo Marinho. Então imediatamente ela rompeu o modelo disciplinar que a maioria das materias são. Dizendo que o quilombo é essa coisa maravilhosa, essa civilização contracolonialista de pensamento circular, festiva, plural, plurista, poli, politeísta, poligâmica, quando for necessário, e às vezes é, é muito importante, sem hipocrisia, poli, um monte de coisa, poli, sempre mais de um. Eu acho que é inconcebível a gente pensar a construção do conhecimento nessas regiões sem reconhecer esses, esses, esses especialistas que existem aqui. o mestre, na faca, os mestres, os mestres, na faca da aula. combinei com a Daniel pra me cantar numa escola, carregar minha viola e desempenhar meu papel. quando um barbudo fiel no meio da sociedade fez quase contra a vontade dizendo pra outro valor cante pra mim cantador os mestres na faculdade. e organizamos a disciplina da Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade Federal de Juiz de Fora, Universidade Federal do Pará e a Estadual do Ceará. E fizemos uma quinta que foi a Federal do Sul da Bahia. Então, já em 2014 ela passou a ser uma experiência que estava em seito na Universidade. Bom, a nossa experiência aqui na UFMG com o Encontro de Saberes ela se origina em 2012 quando um grupo de professores se reuniu pra organizar o Festival de Inverno da UFMG e nós fizemos uma mudança que nós julgamos que ela foi modesta mas muito significativa. No lugar dos professores e dos especialistas da Universidade nós chamamos as mestras e os mestres de três vertentes culturais ou de três matrizes culturais. E nesse novo desenho das grades curriculares a extensão passa a ser incluída na formação dos alunos. Pensando nisso o professor Takahashi então disse assim imaginou assim olha uma maneira da gente fazer com que a experiência do Encontro de Saberes ela seja menos circunstancial menos afetada pela contingência é integrá-la institucionalmente à formação curricular na graduação. E aí nós passamos então a pensar num programa de três anos estruturamos um conjunto de disciplinas as disciplinas são organizadas por diferentes eixos com uma estrutura aberta para contemplar a diversidade dos saberes nessas três grandes matrizes afro-brasileiras indígenas e populares e montamos então um projeto para três anos que vigorou de 2016 a 2018 A gente melhorar isso estreitar esses laços com a universidade com a academia para que a gente possa avançar nas ideias aí na organização dos povos no sul da Bahia fez-se um panorama muito complexo de todos os povos tradicionais do sul da Bahia tiveram praticamente presentes na UFSB como mestres mateiros marisqueiros engenharia naval quilombolas indígenas pataxó indígenas tupinambá mãe de santo de um terreiro angola isso artesãs de vários tipos não tem paralelo nós viajamos tivemos também muito apoio de algumas pessoas muito importantes da região de parceiros ambientalistas pessoas de centros culturais e conseguimos fazer uma cartografia desses 14 mestres envolveu 14 professores parceiros da universidade mas todo o trabalho de construção você não constrói com os conhecimentos locais você não tem a presença dos mestres falei com Jafir quem pensava de nós dois um dia da palestra para uma pessoa que é advogada que se formou em uma faculdade grande de forma advogado juiz escambau então pra gente eu pra mim eu fiquei assim muito satisfeito de ter acontecido isso na vida da gente eu nunca pensei que isso podia acontecer uma pessoa que nasceu no mato criou lá na roça pelos matos e ir pra uma faculdade dar palestra uma pessoa que é advogada o FMG o FJF e o FSB seguiram o modelo da UNB que seja de módulos mestres Rio Grande do Sul fez uma lógica parecida com a dos outros de que os grupos excluídos entraram dois mestres indígenas dois mestres indígenas Caingã e Guarani que são os grupos indígenas do estado e dois mestres negros Fluminense também quando abriu em 2017 seguiu um modelo parecido com o sul da Bahia fez um mapeamento de todos os povos tradicionais do estado do Rio que é uma maneira digamos de enraizar finalmente a universidade do lugar onde ela se encontra então lá tiveram mestres de religião de matriz africana mestres do jongo quilombolas indígenas guarani de André do Reis e Paraty caissars então pela primeira vez aqueles mestres caissars que tiveram então aí nós temos um modelo de como as universidades deveriam ter funcionado sempre pode se constituir vai se constituir como um modelo de como deveríamos refundar as universidades quem diria quem diria que um matutão do nordeste chamado cabra da peste ingressasse na poesia e trouxesse uma cantoria pra rica localidade que estuda de verdade com o tom com o vidro e com o voz já estão chamando nós os mestres da faca da se tomamos só o ano 2014 que foi um ano assim de uma explosão da epistêmica digamos assim porque nós tivemos mestres das culturas populares abrimos as culturas populares tínhamos mestres do jongo de congado além do que tinha aqui de cavalo marinho vieram depois do bumbo meu boi depois vieram mestres do carimbó a área das culturas populares cresceu gigantescamente folia de reis enormes depois vieram artesanatos várias formas de artesanato como tiveram em Minas Gerais artesanatos indígenas casa chacriabá arquitetura chacriabá quilombolas mestres quilombolas de várias com vários estilos digamos as religiões afro-brasileiras pela primeira vez apareceram então nós tivemos também líderes das religiões de matriz africana mas com gatos o reinado dos grupos também de Minas todos os mestres são pessoas espiritualizadas estão conectados com alguma tradição espiritual louvado seja nosso senhor Jesus Cristo louvado seja nossa mãe Maria Santíssima que assim seja sede água do mar é santa eu vi eu vi eu vi senhora do rosário sua casa cheira senhora do rosário sua casa cheira cheira cravos e rosa flor de laranjeira cheira cravos e rosa flor de laranjeira esses cantos que nós fazemos a gente usa fazer três vezes que é a afirmação da conversa e é como for se um mantra é um mantra então nas necessidades nossa que as vezes a gente fica tão apertado que a gente não dá conta de rezar vai mantendo aquele refrão na sua mente vai abrindo caminho vai te ajudando a caminhar mesmo que você esteja caminhando devagar devagar também é pressa devagar e sempre pode continuar quase todos se não todos são artesãos são envolvidos com tecnologias que dominam mesmo que a sua área por exemplo se o mestre é um mestre de dança ele faz também confecciona também ou faz os instrumentos musicais ele é da música então a tecnologia a pessoa desde criança numa comunidade tradicional seja de terreiro seja antiga seja quilombola ela aprende técnicas aprende as artes aprende as ciências variadas e a iniciação em tradições espirituais então o que nós estamos trazendo é um mundo que não está fechado nas caixas disciplinais tem um mundo transdisciplinar que é um desafio para os professores para nós professores que estamos a maioria formados numa linha disciplinar então uma das refundações que nós então o encontro de saberes pode servir como um estímulo como uma inspiração é tanto o lado pluriepistêmico ou seja não só o modelo newtoniano-cartesiano é o modelo que domina de saber de ciência são várias outras formas de ciência e as disciplinas não estão fechadas já temos em torno de 130 mestres e mestras das mais variadas áreas do saber professores já temos em torno de 90 professores docentes também do campo de especialidades várias só na graduação nós já passaram mais de 1200 estudantes formados numa matéria do encontro de saberes que levam isso como um estímulo para todos os seus estudos posteriores uma vez estudaram com mestres ou mestres na universidade ou aqui ou aqui no Gerais sempre fiz minha defesa no papel de autor de data nunca fui psicopata sou filha da natureza eu mostro a minha grandeza quando eu canto é de verdade é como uma tempestade de vento que passa soprando vou cantando e me tornando um mestre da faculdade lentamente ela vai crescendo esse panorama com uma característica não há uma indução da nossa parte provavelmente é uma espécie de espírito de época em quase todas as universidades agora nós percebemos que existem professores insatisfeitos com a grade disciplinar com a grade epistêmica e vão solicitando entrando em contato conosco com a ampliação da rede de encontros a vida então não vão fazendo essa rede então foi esse o início do projeto ele veio para fazer com que a gente reflita sobre o que a gente já tem um grupo de pessoas que trabalha muito com as comunidades tradicionais quilombolas pequenos agricultores indígenas então esse projeto veio eu acho assim dar uma forma melhor para um trabalho que a gente já faz da legitimação da certificação dos mestres primeiro que é uma pergunta que sempre fazem quem são esses mestres como que eles são os escolhidos essa é uma pergunta legítima que as pessoas façam se nós estamos lutando por uma lei de mestres que tem um projeto de lei de mestres no Congresso Nacional nós temos que ter muita muita certeza de quem nós estamos convidando como mestres para que isso não se transforme num questionamento sobre a liçura do próprio processo são conhecimentos que foram desenvolvidos ao longo dos séculos e que fazem comunidades inteiras viverem aqui e que são também todos dotados de uma abertura muito grande porque há muito tempo eles estão experimentando formas de diálogo com o mundo não indígena a mestre do Celígia é muito conhecida por estar na rede da articulação Pacari das plantas medicinais é reconhecida como uma das grandes mestres de plantas do país o mestre Zé Jerôme é o mais velho dos mestres dos capitães de Congrado do estado de São Paulo sem questionavelmente uma liderança o mestre Biolixandro é um dos grandes mestres do cavalo marinho de Pernambuco então nós sempre procuramos trazer pessoas que são inequivocamente reconhecidas na sua comunidade com pesquisadores com uma trajetória reconhecida para que venham dar aulas e que a sua condição de mestria não seja questionada eu acho que ele é uma entrada importantíssima então para a via do diálogo inter inter epistêmico se você não você não parte do pressuposto que o conhecimento do outro é válido que é um outro processo e que ele está à altura do seu que é doutor você não estabelece as bases protocolares para que o diálogo aconteça eles vão estar sempre defasados é capital brasileira da cultura nós estamos vendo agora as universidades poderosas hegemônicas do mundo Harvard Columbia Cambridge Oxford Londres Paris estão pressionando o resto do planeta para seguir o modelo eurocêntrico cada vez mais porque eles estão dando os parâmetros de você ranquear como eles chamam de colocar a lista de a numerada número 1, 2, 3, 4, 5 até as nossas e estão dos 200 em diante nós estamos aceitando esses parâmetros são parâmetros eurocêntricos todos eles então eles dizem não as nossas reconhecem outros saberes nós estamos incluídos nesse trabalho maravilhoso e aqui eu louvo o professor José Jorge uma conquista imensa diante dessa proposta que foi lançada e que foi abraçada com todo empenho agora a chegada deles coloca para a universidade um desafio novo são pessoas que não tem diploma muitos deles tem um letramento muito limitado e alguns inclusive sem letramento então o questionamento surge como que você vai permitir que pessoas que não tem o diploma vão dar aula bom aí a discussão epistêmica tem que se transformar em uma discussão institucional a mestra Luceli os professores da farmácia sabem o que elas sabem de diploma não se eles não sabem se os nossos colegas não sabem então ela mereceria estar aqui com o professor o que vamos fazer esperar décadas para que ela se forme tornar-se doutor e famosa quando a gente já é sabe ou o mestre que já é um arquiteto agora vai começar a aprender vai entrar no ensino primário depois no ensino secundário vai ter que fazer graduação mestrado e doutorado daqui a vai quando que vai ensinar então nós temos que fazer uma equivalência essa equivalência é a figura do notório saber o notório saber é um instrumento legal que algumas universidades tem no seu regimento então o notório saber ele acha que é primeiro um reconhecimento simbólico de grande importância eu acho que ele é uma entrada importantíssima então para a via do diálogo né inter inter epistêmico que seria a figura de que o notório saber permite que uma pessoa que não tenha formação universitária seja equivalente a um doutor então todos tem um pouco tem assim muito forte na verdade essa vocação didática esse desejo de ensinar então ele entraria ou essa pessoa ou ela entraria como professora junto é professor substituto professor visitante professor eventual professora eventual nunca estável porque não é disso que se trata é o campo então o notório saber resolveria e ele seria provavelmente a maior evolução eu acho do curso de sabedoria até agora ele romperia com o cerco do diploma claro que para os mestres é um grande reconhecimento todos se sentem evidentemente honrados chegar nesse lugar para eles inacessível sempre foi para ensinar então a comunidade também ganha com isso é um orgulho da comunidade e a universidade ganha com esse intercâmbio com eles então nós excluídos temos hoje o direito de estarmos incluídos num processo educacional do recôncavo na UFRB que prima por estar à frente passos e passos o doutor o doutor saber eu vejo como um passo estratégico de dizer assim nós construímos universidades a partir de uma violência epistêmica nós decretamos que só valia o conhecimento europeu nelas e nós só vamos titular pessoas que tem esse conhecimento europeu então o doutor saber você rouba coisa e diz não pessoas que tem conhecimento indígena também são doutores pessoas que tem conhecimento brasileiro também são doutores quilombo também são doutores e mais agradecida ainda eu estou em ter poder estar aqui falando poder estar ajudando aqueles que chegam mais agradecida eu estou agora em poder estar indo para a faculdade dar uma aula até na deixa peguei isso eu ainda vou falar para poder continuar a formação que eu formei tudo que eu me dediquei com muita simplicidade com educabilidade está todo mundo escutando e a professora filmando os mestres da faculdade e com a entrada desses outros saberes na universidade não devem ser saberes justapostos são saberes que devem enriquecer que devem dialogar com outros saberes dentro da proposta que nós chamamos de diálogo intercultural dialogar com outras culturas para enriquecer nossa ciência nosso conhecimento mas para que saber? mas para valorizar uma coisa que eu acho que eu ainda não consegui eu acho que o encontro de saberes eu acho que vai contribuir é fazer eu acho que já está contribuído como eu falei anteriormente a fazer com que a própria cultura valorize os seus saberes que isso é muito importante é aquilo que a gente tem primeiro conhecer a nossa história para depois conhecer a história do outro apenas em oito anos nós já tivemos 14 línguas indígenas sendo faladas na sala de aula ensinando não precisa ser na sua língua ensinando outras coisas como flauta como xamanismo na outra uma língua que não é língua portuguesa é uma tradução tudo que meu povo sabe ele vem me dizer que é para mim ficar sabendo não é que eu sou um cara que eu sei das coisas eu sou um cara que eu escuto as coisas que meu povo me alimenta o meu saber é um saber ancestral eu tinha preconceito com vocês ele falou para nós um aluno falou para nós eu tinha preconceito com vocês porque a gente ouvia o povo falar que vocês eram pessoas ruins pessoas que só prestavam para fazer protestos na rua para nas estradas para invadir fazenda dos outros a gente tinha uma imagem muito ruim de vocês mas hoje eu não tenho mais essa imagem porque vocês esclareceram porque acontece tudo isso então eu estou muito feliz muito contente que vocês estão aqui dentro da minha casa muito obrigado para a força que vocês estão dando muito obrigado mesmo Deus que ajude todo mundo e eu vim de um lugar distante até a Brasília para descobrir esse caminho esse mistério eu estou aqui relatando eu estou me sentindo realizado de estar aqui porque nunca pensei de vir aqui para falar sobre o meu povo e aí e aí